Sesc RJ apresenta E para uma receita ficar ainda mais nutritiva, a gente pode e deve fazer algumas substituições. Olha que lindo seria se a gente fizesse um brownie desses trocando achocolatado por cacau em pó. Agora o que eu vou contar para vocês é difícil de acreditar. Sabem o que mais tem nessa receita? Feijão. No último episódio, a gente viu uma coisa muito bacana acontecer. Comida que ia parar no lixo sendo usada para alimentar quem precisa. Hoje vocês vão conhecer as responsáveis por transformar simples ingredientes em receitas irresistíveis, além de super nutritivas. Essa é a Deise. Ela é uma cozinheira super experiente, especialista em aproveitamento total dos alimentos. Ela trabalha com o programa Mesa Brasil há quase duas décadas. Olá, tudo bem? Oi! Hoje, na nossa capacitação da Deise, temos uma convidada especial. A Michele. Olá, gente! Olá, tudo bem, gente? Preparado para mais um dia, mais um encontro? Sim, gente! Hoje, gente, nós temos uma receita maravilhosa, simples e maravilhosa, que é o brownie de feijão com semente de abóbora. Brownie de feijão? Brownie de feijão com semente de abóbora. Olha, eu já vi brownie de tudo nessa vida, mas de feijão é a primeira vez que eu ouvi falar. Nossa, da onde que você tira essas ideias? Como que você começou a fazer essas receitas tão diferentes? Diante da necessidade do meu projeto, que passou por uma situação difícil, teve corte da verba da prefeitura, de um dia para o outro deixou de ter aquelas três refeições para lanche. Então, eu tive que usar a minha criatividade diante da minha capacitação para estar criando diversas receitas. E hoje, o exemplo é esse brownie de feijão com semente de abóbora. Nós vamos começar triturando o quê? O feijão cozido somente na água, sem o louro, sem o pé e a orelhinha do porco, não pode ter nada de sabor. Sem sal também. Sem sal. E colocamos ovos. E levamos para o quê? Para triturar. E aí, pessoal, amanhã tem o festival de receitas. E vão sair grandes inovações. Conto com a presença de todos. Eu também, porque vou contar para vocês. Eu estarei presente também. Vou fazer parte da comissão julgadora. E estou muito curiosa para saber tudo o que vocês criaram aqui nessa cozinha. Caremi, me conta, qual que é a importância desse processo de capacitação dos cozinheiros? Então, Mesa Brasil, com as capacitações, ela fortalece o conhecimento das cozinheiras para estar enriquecendo a alimentação dentro das instituições, do público atendido. E elas conseguem levar para a vida pessoal delas. Elas conseguem monetizar, produzindo pães, bolos, dando uma renda extra para a família. Elas aprendem aqui e podem repassar o conhecimento na sua família, para os seus amigos, né? É a multiplicação. Exatamente. Gente, mas eu quero saber o que é colocar amor na comida. Como eu trabalho em uma instituição que atende crianças carentes, nós criarmos receitas e ver que tem certos alimentos que eles não comem. Mas nós, mexendo nossos pauzinhos, criamos receitas e eles aceitam numa boa. Ainda repete, tia, quero mais. Poxa, isso é maravilhoso. E com tão pouca coisa, o amor acaba sendo o melhor, né? O melhor ingrediente, né? O melhor tempero. Essa é a verdade. Agora é aguardar, gente. Trinta, quarenta minutos e nosso bolo, nosso brownie vai estar prontinho. Um brownie de feijão com semente de abóbora. Quem quer provar? Eu! Crocante, né? Oi, Tereza. Boa tarde. Tudo bem, meninas? E o que temos aqui hoje? É quiche de casca de banana e aproveitamento de talos. Nossa, que diferente. Tem o talo da couve, o cheiro verde. E da onde que saiu a ideia, gente? Quiche de casca de banana? É assim, é amor. Eu trabalho numa instituição pra criança, então a gente tem que aproveitar tudo, né? Muito bom. Bom mesmo? Uma delícia. Parabéns, Tereza. Obrigada. Só não esquece de botar, tá? Ah, isso é, ó, secreto. Só conto depois. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Chegou a hora. Eu não queria estar no lugar dos jurados, porque realmente é uma decisão muito difícil. Vamos perguntar, ela que sabe tudo de cozinha. Michelle, você já provou o prato, Michelle? Claro. O que você achou, Michelle? Todos são vencedores e não é clichê, porque pessoas que trabalham com alimento do jeito, com respeito, como eu vi, tem sido inspirador pra mim e eu vou sair daqui cheia de ideias também e com certeza com um novo olhar sobre os alimentos. Chegou o momento, em primeiríssimo lugar, e pra anunciar, o grande ganhador é ela, Michelle Crispim vai anunciar o nome. O primeiro lugar vai para o ICT Tropical. Não sei se eu vou conseguir falar, a nossa vida, às vezes, ela prega peças. A gente se sente mal, caído, e esses momentos fazem com que a gente nos reconheçamos de novo. No próximo episódio da série, a gente vai atrás da captação dos alimentos. E vamos conhecer um pedacinho dessa rede de parceiros que torna possível o sonho de uma alimentação balanceada e saborosa pra milhares de instituições no Brasil inteiro. Agora fica aí com o passo a passo dessa receita deliciosa de brownie de ferentão. Carla, eu provei o brownie de feijão e é simplesmente delicioso. E além de delicioso, eu achei uma ideia maravilhosa. Como que vocês desenvolvem esse trabalho? Então, no mês a gente tem essa proposta de estar incentivando as cozinheiras a criarem receitas. E o brownie de feijão foi uma delas. Que a gente agrega o feijão, que tem um alto valor nutritivo, pra aquelas crianças que não gostam de estar comendo feijão. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo dessa receita? Vamos derreter o chocolate em banho-maria. Vamos lá, qual que é o primeiro passo dessa receita? Uma parceria Sesc-RJ Vamos lá, qual que é o primeiro passo dessa receita? Vamos lá, qual que é o primeiro passo da receita? Vamos lá, qual que é o primeiro passo da receita? Vamos lá, qual que é o primeiro passo da receita? Vamos lá, qual que é o primeiro passo da receita? Vamos lá, qual que é o primeiro passo da receita? O que é isso?